Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? É? É? ... Amém. Amém. Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Yucati número 115. Sobre que nomes ou sinais aparece o Espírito Santo? O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba. Os primeiros cristãos experienciaram o Espírito Santo como uma unção curadora, uma água viva, uma tempestade ruidosa ou um fogo ardente. O próprio Jesus o designa por advogado, consolador, mestre, Espírito da verdade. O Espírito Santo é dado nos sacramentos da igreja, mediante a imposição das mãos e a unção com azeite. A paz que Deus fez com a humanidade, depois do dilúvio, foi anunciada a Noé por uma pomba. A antiguidade pagã também a conheceu como metáfora do amor. Por tal razão, os primeiros cristãos compreenderam imediatamente por que motivo o Espírito Santo, o amor de Deus feito pessoa, sobreveio a Jesus como uma pomba, quando Ele se deixou batizar no Jordão. Hoje, a pomba é o sinal da paz mundialmente reconhecido e um dos maiores símbolos da reconciliação do ser humano com Deus. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos. É resistir o pecado até o fim, e uma hora Ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar o meu corpo, lembrar que Ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, vou lidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos. É resistir o pecado até o fim, e uma hora Ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar o meu corpo, lembrar que Ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, vou lidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus.